E aí, pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Então, aqui, calcular a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. Então, observa que aqui nós temos, nesse reservatório, formando uma coluna H1 de 200 milímetros. Nós vamos ter o benzeno. Depois, nós temos aqui o mercúrio. Nessa linha aqui, ele forma uma altura H2 de 80 milímetros. Depois, nós temos aqui o óleo. Depois do óleo, nós temos a água. E aí, finalizando aqui, nós temos o ar. Então, a ideia é a seguinte. Você poder traçar uma linha. E a partir dessa linha, você montar a equação manométrica. Então, por exemplo, aqui, estou traçando uma linha que eu vou usar como uma referência. Claro, isso daqui é só uma forma para poder facilitar na hora de montar essa equação. Aqui, eu tenho uma outra referência. Por quê? Percebe que eu tenho um ponto aqui que está no mesmo fluido, interface. Aqui, tem um ponto aqui que está no mesmo fluido, interface. Aqui, tem um ponto que está no mesmo fluido, interface. A mesma coisa do lado de cá. Eu tenho uma linha nesse ponto com a interface. Então, mesma linha de pressão. Então, com isso, o que a gente vai poder construir para poder chegar na equação manométrica? Vamos partir do lado esquerdo, tá? Então, partindo do lado esquerdo, eu vou fazer lá o PA, que seria a pressão nesse reservatório. Eu vou descer aqui uma altura H1, utilizando o benzeno. Então, se eu vou descer, mais o gama do benzeno, vezes a altura 1. Cheguei nessa linha. Quando eu cheguei nessa linha, eu tenho uma interface aqui. Eu posso transpor para esse ponto. Por quê? Porque eu estou dentro do mercúrio. Então, eu vou subir uma altura H2 dentro do mercúrio. Então, menos o gama do mercúrio, vezes o H2. Cheguei nesse ponto aqui. Eu vou subir agora uma coluna dentro do óleo. Observa que aqui eu tenho a altura H3, aqui eu tenho a altura H2. Como eu vou subir esse trecho, ele vai ser a diferença entre H3 e H2. Então, menos o gama do óleo, vezes a diferença entre H3 e H2. Cheguei nesse ponto, que é uma interface. Eu vou descer. Então, eu vou estar descendo aqui dentro da coluna d'água. Observa que aqui na coluna d'água é todo H3. Só que eu vou descer até essa linha aqui. Por que eu vou descer até essa linha? Porque eu posso vir direto para cá. Está na mesma interface. Ah, mas e se eu quisesse usar aqui até o final? Pode, não tem problema nenhum. Só que aqui, você descendo até essa linha, você chega no mesmo ponto de pressão. Então, mais o gama da água, vezes H3 menos H5. Que é a diferença entre eles. Então, H3 menos o H5. Cheguei nesse ponto. Eu vou entrar agora dentro. Entrar dentro é o pior, hein? Eu vou entrar na condição do ar aqui. Menos o gama do ar. Vezes o H4. Cheguei no ponto B, que está na mesma linha de H4. Se eu quero a diferença entre PA e PB, basta eu jogar o PB para esse lado e inverter todos os elementos que estão aqui. Então, eu posso trazer todos esses caras para o lado de cá. Invertendo, né? Então, eu posso fazer lá, PA menos PB é igual. Jogou o benzeno para lá, ele vai ficar menos o gama do benzeno, vezes H1. Mais o gama do mercúrio, vezes o H2. Mais o gama do óleo, vezes H3, menos H2. Aqui dentro não troca sinal. Já trocou o sinal lá de fora. Menos o gama da água, vezes H3, menos H5. Mais o gama do ar, vezes H4. Então, com isso eu montei a equação manométrica literal para esse problema. Agora é só fazer substituição, né? Pegar os valores que eu tenho aqui. Todos eles estão em peso específico. Só substituir esses valores aqui. E eu vou chegar na diferença de pressão entre A e B. Então, com isso aí, a gente mostrou como montar as equações manométricas, que vocês estavam com dúvida, para poder saber utilizar dentro da hidrostática. Não esquece de deixar seu like no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para os próximos vídeos. Até o próximo!